O que é feito daquele peito? O que é feito daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que ele quisesse? Não suportando que o nosso amor viesse a morrer Talvez o outro esteja vivendo mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Porque sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofreu O meu desejo é que me saia O meu desejo é que me saia Vai poder Seja feliz Com o seu amado Eis aqui o peito magoar Ter muito sofreu Por te amar Eu só desejo Que a tua sorte Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Seja feliz Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Seja feliz Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Seja feliz Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Seja feliz Com o seu amado